Oi, eu sou a Cláudia, visagista, e hoje eu tô aqui pra mostrar pra você a análise facial da Xuxa Meneghel. Ó, até rimou. A primeira coisa que nós fazemos numa avaliação, numa análise, é traçar a linha central no rosto da pessoa pra diferenciar a área emocional da área racional. Após isso, a linha superior e a linha inferior são traçadas e eu começo, então, a traçar aqui na foto, na imagem escolhida, os traços do caráter da pessoa, os aspectos da pessoa no interior do rosto, ou seja, olho, boca, nariz, sobrancelha, todas aquelas características internas do rosto, eu traço aqui pra mostrar pra vocês que esse cálculo já foi feito e que eu tenho as medidas da pessoa aqui e, portanto, as características relacionadas a essa medida. Então, eu vou traçar aqui linha do centro dos olhos, os olhos e, feito isso, eu vou também nomear essas áreas que são separadas. Razão, emoção e instinto. Agora, eu vou mostrar pra você o resultado final do cálculo dessas áreas maiores. Na razão, a Xuxa tem 5.0, emoção 3.0 e instinto 4.5. Vamos agora analisar de cima a baixo o rosto da Xuxa. Começando pela área racional, que é a parte superior da face, a gente vê que ela tem uma testa alta e isso é característica de uma pessoa que pensa antes de agir e que é bastante imaginativa, além de ser uma pessoa que toma decisões racionais. Tomar decisões racionais é pensar antes de agir. Ela absorve o que ela recebe de informação, reflete a respeito disso e depois toma uma atitude. Todas as vezes que eu trouxer pra você as características da pessoa relacionada aos aspectos físicos, é sempre de acordo com as medidas que foram calculadas, com a proporção da face. Descendo um pouquinho, nós vemos uma sobrancelha mais curtinha. Isso denota uma pessoa bastante temperamental. E sobrancelhas de uma pessoa bastante impaciente. Geralmente, quem é impaciente também é temperamental, né? Ela expressa a impaciência dela. Dificilmente uma pessoa impaciente consegue esconder isso. Aí, nós vemos então que a área emocional é preenchida por olhos grandes. Inclusive, olhos bem marcantes. Haja vista a cor desses olhos. Então, ela é uma pessoa bastante afetuosa, ambiciosa. E no contorno da face, nós observamos as orelhas dela bem grandes. Elas tomam a área emocional e ainda sobra. Então, essas orelhas, elas são características de uma pessoa sensual, expansiva, que assimila multi-informações. E a orelha dela colada nessa área emocional aqui, denota que ela é uma pessoa bastante sensível. Quando a gente desce um pouquinho, a gente encontra, antes de chegar na área instintiva, um nariz bem bonitinho, por sinal. Um nariz estreito, que é a cara da pessoa independente. Na área do instinto, nós encontramos uma boca que ela tem as extremidades com ângulos pra cima, ascendente. Essa boquinha virada pra cima, ela é típica de uma pessoa alegre, otimista, divertida. E se nós observarmos mais profundamente as medidas dessa boca, o cálculo da espessura dela diz o seguinte. Esse lábio inferior mais cheio, ela tende a ser uma pessoa que pode ser inflexível. Esse preenchimento maior na área inferior do lábio da Xuxa, diz pra gente que ela pode ser uma pessoa inflexível. E se você for analisar, lá em cima, quando a gente analisou as sobrancelhas dela, e disse pra gente que é temperamental aquela característica, tem tudo a ver com uma pessoa inflexível. Porque geralmente, quem é impaciente, quem é temperamental, também é uma pessoa inflexível. Não que ela seja o tempo todo inflexível. Veja bem, eu coloquei que ela pode ser inflexível. Então, depende muito da situação. Afinal de contas, ela é uma pessoa que ela pensa antes de agir. Então, em determinadas situações que ela acha que ela deve ser inflexível, ela é. Além disso, ela é uma pessoa bastante persuasiva. Isso é característica também desse preenchimento do lábio inferior. Quando nós observamos uma pessoa que tem esse espaçamento entre a boca e o nariz, ela é uma pessoa que tende a ser uma pessoa de boa projeção social ou profissional. Você vai ver que grandes nomes da televisão têm esse espaçamento, que são pessoas muito bem sucedidas, são pessoas muito projetadas na mídia. Essa foi a análise da Xuxa e, em resumão aqui pra você, a gente pode dizer que a Xuxa é uma pessoa bastante racional, que pensa antes de agir, porque a área superior da face dela é maior. Mas não deixa de ser uma pessoa sensível, porque dentro da área emocional dela, ela tem aquela orelha coladinha e aqueles olhos grandes que demonstram bastante afeto. E, além de ser uma pessoa bastante alegre, otimista, em decorrência da boquinha alegre, das pontinhas com ângulos viradinhos pra cima. Talvez por isso ela seja tão querida, ela tem muitas qualidades, muitos adjetivos positivos aqui. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir esse vídeo. E se você deseja que a gente analise alguém, escancar essa pessoa aqui no canal pra você, comenta aqui quem é essa pessoa. E não deixa de dar um pulinho lá no Instagram, lá você vai encontrar informações detalhadas a respeito de todos os conteúdos que a gente menciona aqui. Se inscreve no canal! Tchau!